É a coisa mais difícil. Num país tão pequenino, realmente, mas isso é muito, Europa do Sul, agora agravado em toda a Europa com os populismos e com as inorganicidades e com as fulanizações, é muito difícil de explicar porque é que em certas matérias é fundamental haver a conjugação mais ampla de esforços. Ganham todos. Ganham todos. Às vezes há um vórtice, um vórtice para o abismo, uma coisa, um apelo da corrida para o abismo que não faz sentido. O quanto pior melhora. Mas o quanto pior melhora é bom para quem? Para quem tem de enfrentar os problemas num momento existente, é mau. Para quem tem de os enfrentar amanhã ou depois da manhã ou no dia seguinte, é pior. Agora, temos aqui verdadeiramente a chamada janela da oportunidade, que é dada pela situação em se encontra Portugal comparativamente a outros países europeus e não europeus. Temos de aproveitar porque isto pode durar dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, nos quais podemos criar raízes para realidades muito mais duradouras. Não queríamos agora. É evidente que a história não acaba. O país não acaba. Não acaba com o Presidente da República, nem com o Primeiro-Ministro, nem com o Governo, nem com uma oposição. Não acaba. O país, se tivesse acabado, não tinha chegado a 900 anos. Já viu tudo e mais alguma coisa e tem uma sabedoria ancestral. Mas é uma pena ter-se perdido essa oportunidade.